O fim de semana está quase a chegar e com isso teremos então o regresso do Roger Ball. O Benfica vai voltar à competição jogando contra o Rio Ave e há muitas novidades a surgirem no universo benfiquista, tendo em conta o futebol, o mercado, mas também as modalidades do clube. Fique atento e descobre tudo. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Granada. Finalmente temos todo o grupo completo. Roger Schmidt já tem todo o plantel às suas ordens no Seixal depois da saída dos vários internacionais para as respectivas seleções. O treinador alemão tem agora mais dois dias para preparar com todos os disponíveis a deslocação à Vila do Conde, onde as águias vão jogar com o Rio Ave no domingo pelas 18 horas. Roger Schmidt não planeia qualquer poupança e prepara-se para apresentar-se na máxima força no saio dos arcos. Entretanto, o treinador germânico continua muito atento à formação do Eifica e Francisco Domingues integrou o treino da equipa principal. O lateral esquerdo de 20 anos tem 9 jogos pela equipa B e 2 no sub-23 na presente temporada, sendo habitualmente suplente de Rafael Rodrigues, também ele já chamado pelo técnico ao mão e inclusive convocado a alguns jogos face à lesão de Ristich. Apesar de estar a treinar com a equipa principal, neste momento parece pouco provável que seja chamado para os próximos jogos. É um nome que já foi ligado ao Eifica tanto no mercado de verão como no mercado de inverno. Iorkun Koksu, médio do Fire Norte, está novamente a ser apontado ao Eifica. O portal holandês 1908NL refere que o interesse das águias neste internacional turco não desapareceu e que o Eifica pretende avançar com uma proposta no verão. No entanto, será um negócio de difícil concretização, uma vez que, ao que tudo indica, o Fire Norte está a pedir qualquer coisa como 40 milhões de euros, um valor muito acima daquilo que o Eifica já pagou no mercado. Acredito que será difícil, se concretizar um negócio com estes valores, teria que ser sempre um pouco mais baixo para que o Eifica avançasse para a concretização deste negócio. Koksu está a fazer uma temporada absolutamente brilhante no Fire Norte. Leva 12 golos e 3 assistências em 35 jogos e está num belicimento de forma. Portanto, é absolutamente natural que seja bastante cobiçado por outras equipas e que o Fire Norte não o queira vender por tuta e meia. É aqui um jogador muito interessante, com muita qualidade e que acredito que seria aqui uma boa escolha por parte do Eifica para reforçar o seu meio-campo. Além disso, já jogou e treinou com o Fedri Cautions. Portanto, iria permitir que a sua adaptação ao estilo de jogo do Eifica fosse mais rápida e que pudesse ser um reforço que desse qualidade e apresentasse um nível logo nos primeiros dias. Na minha opinião, seria sem dúvida uma grande contratação por parte das Águias. No entanto, os dirigentes do Eifica terão de fazer tudo para baixar o valor da transferência, uma vez por 40 milhões. Acho muito difícil o Eifica fazer este tipo de investimento. É um jogador que tem sido apontado ao Eifica nas últimas semanas. E Leonardo Lello acabou por reagir ao interesse por parte do Eifica na sua contratação, abordando isso numa entrevista dada ao Jornal Record. Leonardo Lello tem sido aqui uma das grandes surpresas no Campeonato Português. Tem sido uma das revelações do Casa Pia. Conta com 22 jogos, um gol marcado e 3 assistências pelos Gansos. E o jovem lateral esquerdo também já é internacional, sub-21 por Portugal. Tem sido até agora uma temporada memorável. E Leonardo Lello acabou então por abordar este interesse por parte do Eifica, dizendo o seguinte. Não me tiro ao sono, mas é bom ver o meu nome associado a grandes clubes, nomeadamente ao Eifica, mas tem aí de estar focado no dia-a-dia e continuar a trabalhar. Deixando também vários elogios a Grimaldo. É um jogador fantástico, com muita qualidade. Decide bem no último terço. E basta vê-lo para aprender com ele, porque é excelente, disse então Leonardo Lello em entrevista ao Jornal Português. O jogador começou a sua carreira como extremo, mas acabou por ser adaptado a lateral. E tem sido, de facto, aqui um dos jogadores mais interessantes no Campeonato Português nesta posição. O Casa Pia está a pedir cerca de 4 milhões de euros para a sua venda. E é sem dúvida aqui um jogador muito interessante. E acredito que podia ser aqui um bom jogador para o Benfica ter no banco. Não acho que esteja já preparado para ser titular. Mas, de facto, tem qualidade e potencial e podia ser aqui uma boa aposta por parte do Benfica. Continuando aqui no tema de laterais esquerdos. A verdade é que a renovação de contrato com Grimaldo não está nada fácil. Ele é o que termina contrato no final desta época desportiva. Ele está a fazer uma temporada absolutamente incrível. Com 43 jogos, 5 gols e 11 assistências pelo Benfica. E, ao que parece, há mais conjuntos da Premier League interessados nele. E, portanto, será mesmo muito difícil a renovação de contrato com o lateral espanhol. E, sendo assim, o Benfica começa a trabalhar na aposta da lateral esquerda. Já falámos de Leonardo Lello. Mas temos aqui outro nome que já foi falado. Este aqui com um potencial absolutamente incrível. E com muita qualidade. Que eu acredito que já poderia ser titular. Mesmo tendo em conta que é bastante jovem. Estou a falar de Milos Kerkess. Como vocês já viram pela imagem e pelo título. É aqui um jogador de muita qualidade. O Azel Kmar. Conta com 41 jogos disputados nesta temporada pelo conjunto holandês. Com 4 gols marcados e 6 assistências. E ele, apesar de ter 19 anos, já é internacional lá pela Hungria. Com 6 jogos realizados. E é aqui um jogador que tem um grande futuro pela frente. E seria, sem dúvida, aqui um atleta com muita qualidade. E uma boa aposta por parte do Benfica. Nós até já fizemos uma análise a este atleta recentemente. Eu vou deixar aí um link na descrição. Onde vocês podem ficar a conhecer melhor este jovem Milos Kerkess. Na minha opinião, sem dúvida, uma contratação muito interessante. Por parte do Benfica, se for concretizada. É aqui um jovem bastante talentoso. E que pode ser, realmente, o futuro da nossa lateral esquerda. Ainda assim, o Benfica terá que abrir os cordões à bolsa. Uma vez que é aqui um jogador com muita qualidade e potencial. E o Azel Kmar não o vai querer libertar por valores baixos. Acredito que só será possível concretizar-se esse negócio por um valor entre os 10 e os 15 milhões de euros. E continuando a falar um pouco sobre renovações de contratos. Temos aqui outros casos no qual o Benfica procura prolongar o vínculo. Já sabemos alguns nomes. Gonçalo Ramos, Otamendi e Rafa Silva são prioridades por parte da estrutura benfiquista. E agora aparece mais um nome no qual a estrutura benfiquista procura uma renovação de contato. E é nem mais nem menos do que Chiquinho. Ele que termina contato com as águias em 2024. E perante a evolução que ele tem tido ao longo da temporada. Onde ganhou muito protagonismo, principalmente depois da cidade de Enzo Fernandes. Ele que conta nesta época com 33 jogos, 1 gol marcado e 3 assistências. Acaba por ser aqui uma temporada até aceitável para o médio de 27 anos português. Sem dar tudo para ganhar as suas oportunidades e as suas chances na equipa principal do Benfica. E sendo que ele se começa a aproximar de um final de contrato. A estrutura do Benfica pretende precaver isso. Mas também quer dar um prémio a um atleta que demonstrou apresentar aqui alguma regularidade exibicional. E tem apresentado um bom nível. Dando-lhe um ordenado um pouco mais elevado. E prolongando então o vínculo com este jogador do Benfica. Honestamente apesar de não ser um dos meus jogadores preferidos do plantel. Acho que o Chiquinho se esforçou muito durante esta temporada. Tem dado tudo pela equipa. E apesar de não ser um jogador absolutamente extraordinário. Acho que tem feito por merecer o lugar na próxima temporada. E sendo assim é necessário obviamente ter um contato um pouco mais longo. Portanto acaba por concordar com esta renovação de contato. Mas não é só na equipa principal que a estrutura do Benfica pretende renovar contatos. Tem feito isso nas últimas semanas. E há aqui dois nomes prioritários no qual o Benfica quer então encontrar uma solução para eles. E atenção que recentemente o Paris Saint-Germain apareceu como estando interessado. Tanto em Xenador como Diego Moreira. Dois jogadores que foram campeões na UEFA e UF League na época passada. A informação tem circulado em França. De acordo com o portal Disporre. Luís Campos, diretor esportivo do Paris Saint-Germain. Está no mercado na tentativa de contratar alguns jovens talentos. E estes dois atletas do Benfica estão na lista de compras por parte do diretor esportivo do clube francês. São dois casos bastante diferentes. Xenador houve uma aproximação para a renovação de contato. E o médio italiano até já exteriou pela equipa principal do Benfica nesta temporada. Sendo que efetivamente há a possibilidade de uma renovação de contato entre Benfica e Xenador. Já Diego Moreira é uma situação um pouco mais complicada. Foi um jogador que começou a trabalhar na equipa principal do Benfica com o Roger Schmidt na pré-temporada. Mas foi perdendo o seu espaço ao longo da temporada. E neste momento trabalha exclusivamente na equipa B. Ele que não tem tido aqui uma temporada muito famosa e as coisas não têm corrido bem. Acho que era importante a renovação dos dois atletas. Pois são dois jogadores que têm potencial e qualidade. E sendo assim o Benfica não pode só formar jogadores de grande qualidade. Tem de saber sempre aproveitá-los também desportivamente. No entanto o acaso de Diego Moreira é um pouco mais complicado. Mas tenho fé que pelo menos a continuidade de Xenador possa mesmo acontecer. A imprensa colombiana garante que o Benfica e o Porto estão bastante atentos a Jasper Aspila. Um jovem colombiano que tem estado a desenvolver-se e a crescer no Watford. Ele tem apenas 19 anos. É já internacional lá. Mas foi convocado nesta paragem para seleções para o sub-20 da Colômbia. Onde de acordo com a imprensa colombiana o Benfica esteve atento às suas partidas. Frente ao País de Gales e à Suécia. Formado em Vigado o jogador do Watford parece também estar a ser seguido pelo Nápoles. E tem apresentado aqui algumas boas exibições no Championship. E é absolutamente normal o Benfica estar atento a jovens atletas. Por enquanto ainda não houve qualquer proposta formal para garantir este jovem jogador. Nem sequer houve aproximações ao Watford para saber das condições para contratar este atleta. Mas acho completamente normal o Benfica estar sempre atento a estes jovens nomes que se têm destacado. e tentar procurar uma contratação. Caso seja possível ir buscar estes jogadores a um preço acessível. Porque quem sabe podem se desenvolver e serem atletas importantes para o futuro. Não entanto até agora o Benfica ainda não fez qualquer proposta sobre este jovem. Com o avançado do calendário e o aproximar do final da época desportiva. É completamente normal o Benfica começar a trabalhar com mais afinco para aquela que será a temporada 23-24. Mas queria deixar-te um desafio. Quais é que eram as alterações que tu fazias ao atual plantel do Benfica tendo em conta entradas e saídas? Estou muito curioso para saber a tua opinião. E se és jovem aqui no 5 minutos ao Benfica ou ainda não o fizeste. Por que não hoje juntaste a esta comunidade e subscreves o canal e deixaste um gosto neste vídeo? Estou a contar com o teu apoio. O Benfica apurou-se para as meias finais da Taça de Portugal de Futsal ao golear nos 4 de final do Lusitânia por 6-1. No pavilhão municipal da Póvoa do Varzinhos. Os encarnados entraram com tudo e adiantaram-se no marcador logo aos 33 segundos com um gol de Afonso Jus. Bruno Sintra ampliou a vantagem ao minuto 6. Rocha fez o 3-0 aos 9. E em cima do intervalo Bruno Sintra bisou e deixou o resultado em 4-0. A equipa açoriana da 2ª divisão subiu o nível na 2ª parte e conseguiu marcar o golo de honra quando já estava a jogar 5 para 4. Leileu o marcou aos 34 minutos. O Benfica voltou a acelerar e ainda foi a tempo de fazer mais dois golos por Lúcio Rocha aos 31 e Diego Nunes aos 37. No encontro das meias finais agendado para amanhã, o Benfica vai defrontar o Ferreira do Zézer às 18 horas. Qualificado para os Jogos Olímpicos. Diogo Ribeiro, de apenas 18 anos, bateu o recorde nacional de 50 metros livres e garantiu os mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e o Mundial de Fukuoka 2023. O atleta do Benfica realizou o melhor tempo das eliminatórias no Open Portugal com 21.87 segundos. O terceiro tempo das eliminatórias foi conseguido por Miguel Nascimento, também do Benfica, e na final dos 50 metros livres, a vitória até acabou por ser de Miguel Nascimento. Com 21.97 segundos, há apenas um centésimo dos mínimos de acesso aos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Benfica ainda garantiu os mínimos para o Mundial de Fukuoka no verão, tendo ficado à frente do seu colega de equipa, Diogo Ribeiro, que ficou na segunda posição. Mas Diogo Ribeiro acabou por não ficar por aqui. E é que o jovem nadador do Benfica repetiu o efeito nas eliminatórias dos 100 metros livres. O nadador das águias cumpriu a distância em 48.01 segundos e garantiu uma nova vaga nos Jogos Olímpicos nesta especialidade, conseguindo também um novo recorde nacional. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não esqueça de deixar um gosto e subscrever o canal, caso não o tenhas feito. É muito importante contar com o teu apoio e deixa na caixa de comentários. Esta é a que aposta no futuro. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foi um Chico Menino da Benfica. Saudações, benficistas.